No último domingo, São Paulo e Santos travaram um clássico paulista sem grandes emoções pelo Brasileirão. O jogo terminou empatado em 0x0 na Vila Belmiro. Os visitantes até chegaram a balançar as redes, mas o gol de Juan foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Com o empate, o São Paulo caiu para a décima colocação com 46 pontos. Agora, o São Paulo terá a semana livre de treinos devido à data FIFA. O São Paulo volta a campo agora no dia 22 contra o Fluminense no Maracanã em jogo atrasado do Brasileirão. O São Paulo terá mais um desfalque certo para o próximo compromisso após a paralisação do Brasileirão devido à data FIFA. O atacante, o Elito Rato, recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Santos no último domingo e não encara o Fluminense no Maracanã. Além da suspensão da camisa 27, o São Paulo não poderá contar com Caleri, Rodrigo Nestor e Marcos Paulo, que estão lesionados. Há a expectativa para que Lucas, que se recupera de uma lesão muscular, seja relacionado. Por sua vez, o atacante Pato, baixa no Sansão por um trauma no pé, deve voltar. Além deles, o voante Gabriel Neves volta a ficar à disposição após cumprir a suspensão contra o Santos. O São Paulo segue sem vencer fora de casa no Brasileirão. No último domingo, o São Paulo empatou sem gols com o Santos na Vila Belmiro. Na coletiva, após o clássico, o técnico do Erival exaltou o volume de jogo de sua equipe e minimizou o jejum de vitórias longe do Morumbi. Desde a decisão da Copa do Brasil, o São Paulo é a segunda equipe que fez mais pontes na competição. Nós estamos tentando, criando as oportunidades de todas as formas. Tivemos uma equipe, novamente, muito bem organizada em campo, trabalhando a bola, envolvendo o adversário, mudando de lado as jogadas. Tivemos infiltrações, bolas atravessadas, ataques à última linha adversária, todos os ingredientes para que pudéssemos ter um resultado melhor. Mas, infelizmente, mais uma vez, acaba não acontecendo. Porém, acho que o principal é o volume de jogo que temos colocado em todas as partidas. E isso já está sendo uma forma aceita pelos jogadores e totalmente estruturada dentro da nossa equipe. A gente mudou nomes que são importantíssimos dentro da nossa equipe. Jogadores que, infelizmente, tiveram algumas lesões sérias, saídas que comprometiam o desenvolvimento de qualquer equipe. Mas, mesmo assim, nosso time se mantém, substituímos jogadores da mesma forma. Isso para um profissional que está apenas seis ou sete meses à frente de uma equipe como a nossa. Fico muito satisfeito e feliz, porque percebemos que tem trabalho e estrutura que se mantida. Daqui a pouco, esse fádico resultado fora de casa acabe acontecendo. Finalizador rival.